Quanto tempo você morreu? 6 anos 6 anos, mas não é? Não, apenas viajando Vamos ali gente, ó Passar aqui primeiro Cabrinha Criquete? Galerinha jogando Criquete Hello Meu nome é Fred E você? Meu nome é Ojo, bom te conhecer Até a próxima Tchau 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 Hã? Ele vai jogar Criquete, você joga? Ele vai jogar? Sim Joga, deixa eu ver Brasil Uuuu Muito obrigado Tchau 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 Pra quem nunca viu Criquete Acabou de ver Uma grandiosa partida ali Do futuro da seleção indiana Está garantido Com as pessoas aqui Olha Larissa Olha o domínio Ó, tá vendo? E gente Estamos em Bicaner Se você viu o nosso último vídeo Você viu que a gente foi no Templo dos Ratos E se você não viu Vai lá ver Já salva aí Assim que acabar esse vídeo Você vai lá ver Porque foi assim Espetacular Bicaner é a cidade base Digamos assim Pra ir lá né Nesse tempo Isso no tempo Então aqui a gente vai hoje Caçar um almoço Que é lá Ele se achou um lugar ali Que parece bom E ele não sabe direito A responsabilidade E a gente vai Dar uma volta no centro aqui De Bicaner Pra ver É A cidade é considerada pequena Tem tipo assim Em média Meio milhão de habitantes Então pra eles é pequena E aqui a gente acha que está meio que no centro Mas aqui ainda é difícil Porque às vezes tem vários centros Porém é no lugar mais central Então a gente vai mostrar É É É o Quem viu o nosso vídeo É o nosso guia lá É Hello Quase causou um acidente É Enfim Vamos andar na primeira pessoa aqui né Uma vaca Uau Mas você pode perceber Que é bem tranquilo Tanto que tem Aquelas crianças brincando na rua É É uma cidade interior Quem viu a gente lá em Vaisalmé É uma cidade parecida com aqui até Que é uma cidade mais pro deserto né Então Viu que é parecida É uma cidade mais simples Um pessoal mais curioso Que não tem tanto contato com estrangeiro Porque aqui é menos turístico Isso E a outra cidade do Rajasthan Que a gente ainda está no estado Então agora eu estou tendo uma pequena plateia me olhando ali atrás Hello Hello Mas está todo mundo muito simpático aqui assim até agora Gente ó Só para mostrar como é o entorno Então algum lixo e tal É eu achei aqui um pouco suja a cidade É aqui é onde a gente viu mais vaca também É então tem muito cocô de vaca no chão Muita cabra aqui também Muito Porque eles criam muito então aqui achei um pouquinho sujo Mas não está fedendo pelo menos Não Ó gente então Aqui a gente Quem viu nossos vídeos aí já viu a gente falar né Dessas construções Antigas e bem conservadas ó Aqui a gente tem uma chama Raveli né Raveli Eu poderia ter falado assim mas muito bem Dá para perceber que é uma construção muito bonita Isso aqui costuma ter a maioria costuma ter centenas de anos É mas essa diferente das outras que ela é feita de blocos de material vermelho né Verdade Que a gente mostrou elas eram douradas Lá em Jaisalmercuri É tipo essa cor aqui né no caso Ó Essa aqui já está velha e não tão bem cuidada ó É agora essa daqui ela é tipo um ícone aqui da cidade Ícone acessível essa aqui Todo mundo vem aqui tirar foto ver porque ela é bem bonita E pela cor ser diferente para ser grande Sim chama atenção né gente ó Ela é muito grande também Uma vaquinha ali O pessoal vem aqui tirar foto É basicamente isso né É Bicaner não é uma cidade tão turística Então você não vê muita gente andando por aqui Muita gente vem mesmo para ver o Templo dos Ratos Espera aí Então gente vou fazer o seguinte ó Bota no Google aí agora Entra no Google e bota assim ó Bicaner Escreve lá A foto que aparece do Google é essa foto aqui ó Essa imagem Que dá de cara com esse prédio que é o mais famoso aqui É tipo um cartão postal né É bonito ó Ela fica aqui na esquina assim E a hora que você olha dá uma visão de profundidade né É bem massa Então dá uma foto legal Inclusive Vai tirar uma foto Vai tirar uma foto Vai tirar uma foto Mas olha esses detalhes É muito lindo É bem bonito É bem bonito É bem bonito Com as janelas coloridas Nossa é muito grande Olha isso aqui É grande mesmo Lembra coisa da Europa inclusive ó Nossa é muito lindo Então Muito massa Eu esperava menos Mas Foi surpreendente Sim Olha aí pra cá Meu Deus Nossa senhora Vamos chegar aqui pro canto ver Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Bem bonito Cara Aqui você vê as janelas já mais velhas e tal E ali eles reformaram Colocou essa cor verde água aí Tá bem nova essa pintura inclusive E aqui você vê a porta aqui ó Tá Passaram óleo de peroba recente aqui ó Porque tá bem brilhante Tá lisinha Enfim É bonito É da hora né E aqui um prédio novo Chique Tá estranho né Como sempre alguém vai falar desse símbolo Já falamos em outros vídeos Então procure e veja nossos outros vídeos Que a gente explicou já muitas vezes Nossa é muito calmo Bem tranquilo A maioria das ruas não passa carro Essas roelinhas aqui bem É calminha E ó O que eu já falei em outros vídeos também As vacas aqui Como elas ficam soltas ó Ela vai pro lixo e procura o que tiver ali cara Então a gente Essa é uma cena que você vê muito aqui Continuando a andança Aqui como a gente disse É a cidade que mais vimos vacas né Então Provavelmente que muitas vão aparecer aí no vídeo Acho que no geral é a gente mais viu animal né A gente viu vaca Muita rata Sei lá E muito camelo também Verdade É Cachorro Muito cachorro Muito bom Muito rato Muito rato Então foi um safari mesmo Praticamente Aí tipo assim Aqui É Não é uma cidade muito turística né Como a gente já falou Então a maioria das pessoas que vem Ou é Pra dar uma passada rápida Pra ver o Tempo dos ratos né Que é a atração principal Foi o que a gente fez E outras pessoas também deixam pra fazer aquele safari do deserto Aqui Que é aquele que a gente fez lá em Jaxalmer Então algumas pessoas deixam pra fazer aqui Porque também É perto de dunas e tal Tem muito camelo É a maneira que eles sobrevivem bastante aqui É um dos passeios É um dos passeios Inclusive aqui é um dos únicos lugares que tem uma fazenda de camelos Hum É sei lá Uns oito quilômetros aqui do centro E aí se você quiser você pode ir assim Lá ver como é que é Ver os camelos e tal A gente não vai porque Não é muito interessante pra gente agora Não Mas é outra coisa que tem pra fazer E fora que tem aqui tem um templo Tem os fortes Igual a gente mostrou em outras cidades Então pra quem gosta de construção é um lugar legal também Mas se você já viu Jaxalmer E não quer ver o templo dos ratos Ou vocês tentando Não é Não precisa vir pra cá só pra passar não Ó Aqui vamos chegando aqui numa esquininha Ali parece um templo Não sei Parece Ó Uma ruazinha Pequena e tal Algum cara aqui fazendo algum serviço Ó Aqui um templo ó Pessoal sempre toca o sininho Que o senhor fazendo uma oração no templo ó É uma janelinha só Aqui uma lojinha Ó Pessoal vendendo coisinha Hello namaste Costura Pessoal fazendo uma Costurinha aí Clarissa Clarissa falou que eu estou pisando na bosta Então É boa sorte Dizem Tá Eu ia falar isso agora Pelo que eu tô vendo Muita construção Ó Essa parte aqui já é bem Suja Ó Vacas Caramba Que tanto Muita vaca E elas tem coisinha na orelha ó É Que foi marcada É de alguém assim Então aqui uma outra Procurando no lixo Aqui tem um feno Provavelmente para as vacas comerem Não sei Não sei Aquilo ali É Então as vacas bem gordas Estavam meio alimentadas Isso aqui tá gordona E aqui no meio da rua uma parada de eletricidade Que gigante cara Não sei se isso aqui é legal estar assim exposto né No meio da rua E ali eu vejo a vaca babando água Então parece que tem um coxo Aqui ó E esse é É um coxo As vacas chegam aí pra beber uma aguinha Pra se refrescar Olá Você é do Brasil? Brasil Brasil? Sim Você também? Sim Brasil é o contêiner do World Cup Sim Em alguns dias vamos jogar Eu espero que venha Eu espero que venha O Brasil é certeza que venha Sim Eu vou dizer Ok Eu sou um prefeito Eu sou um prefeito Eu sou um prefeito Eu sou um prefeito Mas minha alma É dizer que o Brasil é vencedor É vencedor Quantos países você conhece? 25 25 25 Índia é o último Sim O próximo O próximo Népal Népal Asiã 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 Asi 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 Então continuando aqui Depois da nossa conversa Com mais um amigo indiano A cidade continua cheia de construções antigas Ela é praticamente inteira assim E o pessoal mora aí dentro Tem vários cortes de carro, umas motos estacionadas, muito pombo Aqui umas vendinhas pequenas E como vocês podem ver, outra pessoa costurando aqui Pelo jeito é bem comum Fazendo um sari, provavelmente E eu acho que é uma das cidades também com menos buzinas Não, tem buzina, mas comparada a algumas outras Olha a vacuna aqui Essa tá bonita, hein? Namastê Sempre as casas tem umas decorações assim, de flor e tal Que é mais religioso Mas olha uma rua sem ninguém Isso aqui é raridade na Índia, viu? Uma rua sem ninguém E as ruas... Tem nem barulho aqui É tudo mais bequinho também, né? É uma coisa bem comum aqui na Índia Esses bairros assim, mais antigos Serem becos Em vez de ruas largas E com casas mais altas, assim Com vários andares E depois de andar pelos bequinhos Chegamos aqui numa rua principal, pelo jeito Hoje estou vendo uma feira ali Uma feira pequena, né? Ah, na verdade Aqui tem as barraquinhas que a gente compra as bolachinhas E aqui é uma pequena feira, ó Tem aqui na frente, aqui do lado Como sempre, frutas belíssimas Em perfeitas condições Ai, mexerica Deu vontade Tem muito tempo que eu não como mexerica Pra quem não sabe, é uma das minhas frutas preferidas E pra quem sabe? Ah, e pra quem sabe é também Olha, tem uma vaquinha ali no fundo Você sabe escolher? Pode escolher Tem que segurar pra eu pegar o dinheiro Aí, tá vendo, gente? O cara mesmo escolheu, nem precisava Olha, uma fruta aqui que eu não sei o que é Será que é aquela que a gente experimentou? É aquela que nós experimentamos Só que ela tá velha, né? É É 60? Aqui eles chamam de laranja também Aqui eles chamam de laranja também É só a laranja hoje, obrigado Olha, aqui os concorrentes Ah, deu vontade de comer mamão também Mas é meio difícil comprar mamão aqui Porque não temos geladeira nem nada Mas é um grande e bonito Bonito Obrigado, namastê E o tio? Enfim, dizia eu Esqueci o que eu tava falando Ah, dessa fruta É, rambu... Alguma coisa? Não Rambutã é outra coisa É outra coisa? É, aquela cheia de coisinhas Que vende muito na Tailândia Ah, verdade Enfim, é... Essa fruta ali no vídeo lá Inclusive a gente fala assim Ah, tem gosto de quê? De água E de castanha Sim E a gente procurou Parece que no Brasil Ela chama castanha d'água Tudo a ver Então, quem fala mal Do jeito que a gente escreve as coisas É porque não sabe de nada É, é a real Aqui é bem, né? Lojinha Mas é simples Muito simples É, aqui deve ser um meio concentrinho mesmo, né? Tem como, vamos ver aqui Depois vamos pra lá Porque eu acho que pra lá Tem mais coisa também É A gente já tá vendendo umas roupas de frio Que, pra quem não sabe É, agora a gente já tá na época Que tá esfriando aqui na Índia Já estamos sentindo E precisando comprar roupas de frio Inclusive Ó, aqui algumas coisas fritas Isso aqui é uns snacks que eles comem É tipo grão de bico seco Temperado Pastelzinho frito Isso aqui eu acho que deve ser gostoso Então, ó Aqui também tem algumas coisas de barco Panela e tal Que eles usam bastante Isso aqui é pimenta, né? Provavelmente Uns baldes de pickles, talvez Pimenta e molho E aqui já meio que acaba a feira Mais snacks fritos Tinha mais feira pra lá, eu acho Quer ver mais feira? Talvez um pouquinho Gente, eu tô com fome Eu quero almoçar Ah, é verdade Você fica querendo gravar feira Uai, e vocês não concordam comigo? Quem não vai me apoiar? Quem não ia querer ver mais um pouquinho da feira nesse vídeo? Todo mundo E a feira é pequena, então passa rapidinho Vamos só mais um pouquinho pra lá Vamos Ó, tem um tuk-tuk meio abandonado ali, eu acho E tipo, aqui eu duvido que tenha um supermercado mesmo Acho que o máximo que vai ter é essas lojinhas que vendem tudo Coisa de casa, farmácia, produtos de limpeza Tudo, tudo, tudo E aqui uma loja de bijuteria Ai, desculpa Mais feirinhas Mini melancia ali Que a gente ainda não experimentou É, é, namastê Ó, babosa, gente Ótimo pro cabelo, pra pele Muito bonita a feira, como sempre, né Que engraçado que aqui só tem homem Nessa parte Ah, agora sim Ó, essa parte também é bem comercial Pelo jeito Os colarzinhos que eles colocam de oferenda Mas muito, muito simples Outro, ó, de barbearia E mais babosa Ó, o binge De colocar na pele Onde assim, acho que é grande Ah, gostei dessa ruinha Tem de tudo Sapato também É igual o Pato de Minas Pato também é só uma rua que tem tudo Tem nada a ver Só que em escalas maiores Mas lá é uma rua Que tem tudo Ah, quem foi de fato É achar bom Comparação Vai, vai Olha, esse perfume Aqui tem bastante também Já tem um cheio de perfume aqui, né Me sentindo? Mais leve Entendo Nossa, que bonito Bastante pimenta seca Aquilo ali, eu não sei se é cogumelo Olha lá, pelo ano com Nossa, um cheiro de comida Que subiu Isso tudo aqui é o que eles usam na comida Ó, marsala, curry Essas coisas Bem bonito E a feira vai até lá no final Ó, mais tempero também Muito grão de bico Temperos que a gente não faz nem ideia Chegou a parte bem tempero É 100% local, né Nossa, total local Um gringo aqui Agora eu falei A junção do lugar ser menos turístico Com a feira mais simples É uma mistura Ó a cueca Nossa, eu tô precisando de meia também É grandinho, ó Tem pra cá Tem pra lá E a gente tá querendo achar uma ATM também pra sacar dinheiro É um caixa eletrônico Pra quem não sabe o que é ATM Desculpa aí ATM ATM é caixa eletrônico pra sacar dinheiro Que a gente só usa o WISE pra sacar dinheiro Então a gente vai agora, né Pôr aqui no celular pra tentar achar É E a hora que chegar lá a gente mostra Acho que a gente já mostrou Mas eu vou mostrar de novo como é que é um caixa eletrônico Então chegamos aqui no caixa Essa aqui é um dos bancos mais famosos da Índia Inclusive Esse SBI E ó, um caixinho normal Simplesinho Vamos ao nosso verdinho Gente, tem um link aí pra quem viaja A pergunta que a gente mais recebe é Como que vocês levam dinheiro pra viajar? A gente não leva dinheiro A gente tem tudo na conta da WISE Que a gente tem, ó Tem desde 2017, eu acho Tem muito tempo É bem confiável E tem mais de 50 moedas Que você pode converter A sua Põe real lá Deposita E aí você pode converter pra A gente vai pra Tailândia Converte pra lá Vai pra Índia Converte pra rupias Então você faz essa conversão E usa o caixa e saca na hora Entendeu? Isso, na moeda local Na moeda local com a menor taxa Tem um link aí Se ajudar a gente Você ganha desconto ainda Você não paga a primeira transferência Exatamente Então vai lá Vou lá sacar E eu vou esperar o Fred sacar E a gente vai depois já pra almoçar Eu acho Porque a fome bateu forte aqui Enfim, né gente Viemos dali Acabamos nossa andança aqui E esse é o lugar Que a gente olhou na internet Que tem uma comida boa E é um restaurante bem próximo Do nosso hotel Então é esse lugar aqui O que acontece? A gente tá achando que é meio chiquezinho É, até já olhei no Google Mais ou menos as fotos E o cardápio É um valor a mais Do que a gente é acostumado a pagar Mas tá muito perto do nosso hotel E como eu falei Os outros são muito longe A gente tá com preguiça Tá com fome E a gente também quer mostrar Um lugar desse no vídeo Em algum vídeo diferente Que a gente não costuma ir Até pra quem achar Que só existe aquele estilo de restaurante Não, tem vários outros Meda de rua O pessoal acha que é só isso Mas não, é que nós gostamos de comer mais na rua E a gente não tem grana pra gastar Então a nossa comida Ela é sempre num restaurante mais simples Mais simples e bom Não quer dizer que é ruim Mas aqui é... Pra quem é turista aqui é um preço que não assusta Não, 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 na verdade É pra gente que é mochileiro Né, econômico Ai Pombo voando É caro Entre aspas Que também não é caro Não Mas pra quem tá vindo de férias Isso aqui é a média Que todo mundo vai Inclusive Vamos lá ver, só tô com vergonha de ser um pouquinho chique Não tem mais... Vamos entrar lá Olha que... É, eu tô levando a sacola de mexerica que a gente comprou Mas é a sala principal Enfim, gente, já volto Vamos mostrar lá dentro Olha aqui a sala de entrada do lugar, gente Olha como é que é aqui dentro Eu já tô com vergonha de entrar Que que a Larissa trouxe nós nesse lugar Você acha que os preços é aquilo mesmo? Você viu na internet? É, tipo, era de um ano atrás Mas eu acho que é Era preço que a gente conseguiria pagar Assim, num prato Sim, tipo, foge um pouco do que a gente paga Mas ainda é barato, né? Mas ainda é barato Vé, pra esse lugar Olha isso, né? Tinha que ser o dobro do que a gente vai pagar agora Enfim, vamos entrar lá e ver o que que tem O que que a gente vai pedir E tamo chique, viu? Olha esse lugar por dentro, gente É gigante o salão O Fred se fazendo de fina ali Com pouco é, né? Não tem dinheiro pra pagar isso Que a Larissa achou isso mudado, né? Mas olha, bem arrumadinho Guardanapo de pano, meu filho Que pra mim isso aqui é atestado de chique E aqui em Bicané Não tem tantos restaurantes nessa área que a gente tá No geral não tem tantos restaurantes de turista, né? Tem uns bem locais E esse aqui que é dentro de um hotel mais chiquezinho Que tava, sei lá, dois minutos do nosso hotel Então é muito perto E aí eu vi que os preços estavam um pouco acima Do que a gente paga nos lugares Mas a gente pediu um pra dividir Ia dar um preço ok e tal E como tava muito pertinho E a gente não queria dar uns 15 minutos pra ir em outro A gente decidiu vir aqui Até pra ter uma experiência diferente, né? A gente não costuma ir nesses lugares mais chiques Arrumados e tal Então não sei porque logo aqui A gente quis ter essa experiência Acho que pela facilidade, igual eu falei Mas vai ser legal mostrar também um lugar sim Porque a gente só mostra mais lugar local Mas olha, ele deu essa mesa gigante aqui pra gente Tem faca Cabe dois inscritos aqui Inclusive E a gente pediu esse cadaipa Nifr aqui, que é 550 A gente geralmente pede esse mesmo prato Por metade do preço E a gente pediu um... O que que a gente pediu? Dois... Chapates Não tem aqui pelo jeito Não sei o preço Mas deve ser entre isso Uns 150 eu acho Que geralmente nos restaurantes que a gente vai É no máximo 80 Então deu pra ver que é tipo assim O dobro de onde a gente vai, né? Mas a gente vai pedir um prato Vamos ver o tamanho Pra ver se vai ser o suficiente Pra dividir Mas eu acho que vai Porque vai... Acho que vai vir naquela panelinha de ferro, né? E deixa eu... Vou levantar aqui Enquanto não tem ninguém E mostrar Vou pedir um lugar Olha o chão Que lindo Bem de ladrilho Aqui um espelho bonito também Cheio de detalhes Alguns quadros Pinturas Dá pra ver, né? Que o lugar é bem... Chiquezinho, assim Estou curiosa Pra saber se a comida vai valer a pena Vamos ver A gente tem uma experiência De quanto mais simples o lugar Mais gostoso Mas vamos ver Chegou a comida Esse é o prato É a estantinha aqui Mentira Assim, não que venha muito mais Mas é Ó, é uma... Com boquinha Igual de amostrolhão A gente vem na de ferro E o cara Serviu pra gente Ele não tá acostumado com isso Ele pegou com a colher O garfo aqui Fez um... Sabe o que tem O cara faz assim O garfo faz assim, ó Pega aqui Faz assim É Inclusive, você é garçom Você me fala Por que vocês não usam Um pegador Ou alguma coisa E tem que fazer essa graça Ou uma colher grande Enfim, gente Pedimos o Kadai Panir Isso E a gente tá falando um pouco baixo Porque o lugar é chique, né? Então eu não posso gritar A perda é de ser os únicos aí Gente O Panir Pra quem não lembra Quem não sabe É aquele queijinho Branco Que parece o queijo cottage Que o povo fala, não é? É Mas assim É muito comum aqui na Índia Então é um dos pratos principais Então esse aqui é como se fosse O... A gente já comeu em outros vídeos Aquele chicken butter marsala Outros pratos assim É como se fosse então É o queijo com molho E tem pimentão Tem tomate Tem tomate Cebola Cebola, alho Ah, o estrogonofe vegetariano É, o estrogonofe vegetariano Dizendo assim Bem bom, na verdade Ah, isso aí Thank you Larissa parou Porque o cara vai entregar o pão E eu fiquei com vergonha Então a gente pediu o chapate, ó É Dois e aqui eles já servem um pra cada Então quatro E a gente pediu o de manteiga Então, ó Ele vem... Brilhando Brilhando de manteiga aqui Normalmente a gente costuma pedir nano Mas como é que é mais caro E nós somos pobres Então a gente pediu esse Vou experimentar Deixar de falar então Experimentar primeiro só o... O pane Mas o chapate também é gostoso, tá? Bom, bem bom E o molho Bem leve, na verdade Inclusive a gente não falou Pra eles não fazerem sem pimenta Ah, é mesmo Então ele já fez sem pimenta Provavelmente por saber que a gente é estrangeiro É... O molho é um molho De tomate Com... Não sei o que mais vem nesse molho Mas é bem gosto de tomate Uhum Tem bastante manteiga Né? Manteiga guia que eles usam aqui Dá pra você ver que ele fica Manchadão no prato Não, bem vermelho E... Então, tipo, é simples É um prato bem simples Que normalmente você come com o pão Então você pega o pãozinho Mas é melhor do que alguns que a gente já comeu É o mesmo nível Tipo assim, eu achei bem gostoso Não Por ser mais caro Os das ruas que a gente já comeu Não das ruas De restaurante mais simples Já comemos melhor A gente já comeu esse prato aqui outras vezes E eu achei melhor Em outros lugares Mais simples Que custava... Sei lá 250 É a média Então, tipo Mas é bem gostoso É muito bem feito É Isso aqui é algo que tem que ser levado em conta também Então tá bom E o Fred, gente A gente pediu uma água E o Fred pediu uma limão soda A gente já mostrou o que é bem comum Água com gás, limão e açúcar O pimentão Fica gostoso, né? Não Muito bom Mas é um... É um prato simples Então pode ser que a maioria não... Ache nada demais, né? Achar alguma coisa assim, mas... A gente... Se você quer começar a comer comida indiana Isso é um prato bom até Verdade É... Chama Kadai Panir Então a gente vai pôr aí É ótimo pra começar Deixa eu experimentar rapidão Só pra... Ver Eu sou uma grande fã desse prato E eu gosto porque ele é... Ele tem uma adocicada no fundo Parece um leve É a cena de tomate, deve ser Pode ser E eu amo o chicken batemarsala Nos meus preferidos E aqui não tinha nenhuma opção com carne Aqui é vegetariana Nesse hotel Só vegetariana Bom... Bom, né? Bem bom Bem leve Panir Gostosinho Gostei Não sei se a gente vai encher muito com esse Tá pequeno, talvez a gente vai ter que pedir outra coisa Ou comer em outro lugar depois Não, não sei, acho que eu vou ficar satisfeita assim Cheia, cheia não, mas satisfeita Porém não sei se é algo que tipo realmente acho que eu comi melhores num preço melhor Mas tá bom Mas tá bom Vale a experiência Mas foi muito gostoso E gente, foi ótimo Estamos bem servidos Não vou falar que nós estamos cheios É, estamos satisfeitos Mas foi satisfatório pra experimentar A comida tava gostosa Realmente O atendimento é outro nível mesmo É reto, né? O pessoal é muito atencioso É... Colocou até o guardanapo de pano no colo E falava assim Se você está satisfeita, senhora O cara chegou a mostrar a água assim, ó Tipo, essa é a água que você quer? Quer experimentar essa água? Essa é a água aqui Porra, a água mineral Realmente É outro Eu acho que a diferença maior é o nível de atendimento Realmente tem um padrão elevado É mais chique e tal A comida tava bem gostosa Mas igual a gente falou Já comemos melhores lugares mais simples Porém era de qualidade Vale a pena experimentar Porque o lugar era lindo, maravilhoso Gente, vale muito a pena Igual a gente falou Pra quem é turista É um preço muito bom A gente falou o preço? Não, né? Ah, é verdade Fala o preço de tudo É aqui? Acho que é Gente, deu R$ 1.026 Então, novamente Pra gente que é mochileiro Tá acima do que a gente gasta A gente come duas refeições Nesse valor eu consigo, né? Almoçar e jantar E mesmo assim É um preço top Ok Pro lugar que é Pra qualidade Se fosse no Brasil Você ir comer num hotel Com um cardápio assim Chique e tal Novamente A gente pediu um prato só Mas mesmo assim Se você pedisse dois Em hotéis por aí Ia sair dando mais caro Então, para dar uma experiência A gente vai tentar trazer Umas mais coisas diferentes também Agora o canal tá crescendo Então a gente pode Às vezes Dar esse luxo De vez em quando É, e é bom pra mostrar A diferença De só mochilão Bem low cost Bem assim Barato Com às vezes Um viajante Que consegue Gastar um preço ok Que não é caro Exatamente E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mostrando a mupeira Cidade Restaurante chique Vamos voltar E ó Um monte de cabra Olha lá Nossa senhora Gente Olha aí E o menino aqui jogando E cabra E tudo E bagunça E tchau Estamos por aqui Tchau Tchau